A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, desse mês que vos fala, seu amigo, irmão e Cristo pastor, Nilson Rimbeiro. Estamos iniciando hoje uma poderosa campanha que traz por tema a quebra das maldições e vocês são os nossos convidados a participar desta campanha. Meus queridos, quem sabe você esteja passando um problema na área sentimental, na área material ou até mesmo na sua família. Quem sabe você está enfrentando uma luta muito grande ou você ouve vozes ou você não consegue dormir durante a noite inteira. Você é só acordando e não consegue dormir porque você percebe que há algo errado aí, há algo estranho em sua vida a qual está atrapalhando a sua vida. Você sente que há possessões malignas que estão perturbando a sua vida. E durante esses sete dias de clamor a qual nós estaremos se levantando em clamores a Deus, todos os dias você irá sentir que Deus irá quebrar a maldição em sua vida. Você vai conseguir ter paz, você vai conseguir dormir, você vai conseguir se livrar desses remédios que Deus que você vem tomando todos os dias, se topando de remédios. Eu creio no meu Deus que quebra a maldição. E eu peço, irmãos, que você se inscreva no nosso canal. Também comente embaixo aí desse vídeo que você está acompanhando aqui porque quanto mais você comenta, quanto mais você curte, o YouTube entende que o nosso conteúdo é um conteúdo bom, que está ajudando as pessoas. E o YouTube começa a compartilhar e a entregar o nosso conteúdo para mais pessoas. Então seja um canal de Deus, um canal de bênção para o nosso canal, para que assim Deus possa, através desse vídeo, alcançar pessoas depressivas, pessoas que estão enfrentando lutas no casamento, pessoas que estão com a sua vida arrasada. E eu quero neste momento, meus amados irmãos, que você comente muito, compartilhe muito, curta muito aí para que o nosso vídeo alcance dezenas de pessoas para a glória de Deus. E vamos, neste momento agora, falar com Deus, falar com o nosso Pai Celestial. Senhor, nosso Deus e o nosso Pai, que neste exato momento, ó Deus, o Senhor, meu Pai, nos perdoe, meu Deus, por tudo aquilo que nós venhamos fazer, que desagrada o Teu Espírito Santo. Ah, meu Deus e meu Pai, tenha compaixão, Senhor, das nossas vidas. Tenha compaixão, Senhor, da nossa casa. Tenha compaixão, Senhor, da nossa família. Tenha compaixão, Senhor, do nosso lar. Ah, meu Deus e meu Pai, atenda as nossas humildes orações. Atenda, Senhor, nossos humildes clamores, ó Pai. Meu Deus e visita neste momento, esta pessoa que foi vítima da macumba, esta pessoa que foi vítima da feitiçaria, esta pessoa que foi vítima, Senhor, da magia negra, que o Senhor, meu Pai, agora, lance por terra, meu Deus, toda ação maligna, toda ação satânica, toda ação do inferno contra esta vida, meu Pai. Visita agora, meu Pai, e repreenda, meu Deus, toda ação do inferno, e repreenda, Senhor, toda ação maligna, e repreenda, Senhor, toda ação do inferno contra, meu Deus, as nossas vidas, meu Pai. Ah, Senhor, meu Deus, eu creio sim, meu Pai, no Teu grande operar. Eu creio sim, meu Pai, no Teu grande manifestar do Teu Espírito Santo, Senhor. Ah, meu Deus, visita esta criatura agora que não consegue dormir, Senhor, que passa noites e mais noites sem conseguir dormir, que passa, Senhor, noites e mais noites acordadas, Senhor. Esta pessoa que não sabe mais o que fazer, mediante, ó Deus, essa situação, que esta pessoa vem enfrentando, ó Pai, seja na área sentimental, seja na área, meu Pai, conjugal, seja, meu Pai, na área financeira. Ah, meu Deus e meu Pai, esta pessoa, por diversas vezes, já pensou em abandonar a sua casa. Por diversas vezes, esta pessoa já pensou em tirar a sua própria vida, Senhor. Esta pessoa, por diversas vezes, meu Pai, já pensou, meu Pai, dar fim em sua própria vida, Senhor. Porque esta pessoa acredita que não há mais razão para viver. Porque esta pessoa, meu Pai, vive uma vida, meu Pai, de sofrimento. Esta pessoa vive uma vida, meu Pai, de desespero. Então, meu Deus, que nesse exato momento, o Senhor, meu Pai, se levante do trono agora, a favor desta criatura, a favor desta vida, Senhor. Ah, meu Deus e meu Pai, toca nesta pessoa agora, Senhor. Toca nesta criatura agora, meu Deus. Toca nesta vida agora, e liberta, meu Pai, e transforma. Faz maravilhas acontecer, ser, meu Pai, sobre esta criatura, e padaraba subclama, alabaia. Meu Deus, eu creio sim, meu Pai, no Teu grande operar, meu Deus. Eu creio sim, Senhor, no Teu grande agir sobre esta vida. Eu creio sim, meu Pai, no Teu grande mover sobre esta vida. sai, demônio maldito, demônio assassino, e quer destruir este lar, e quer destruir esta família, e quer destruir este matrimônio, Espírito maldito, sai agora pelo sangue de Jesus Cristo. Sai agora pelo sangue de Jesus Cristo. Sai agora pelo sangue de Jesus Cristo. Espírito maldito, você que tem lutado, que tem lutado contra este matrimônio, você maldito que tem lutado, contra este casamento, você que tem lutado para destruir esta família, você que tem lutado para acabar com esta vida, fazendo com que ela entenda, que não há mais outro jeito a não ser a morte, eu te repreendo agora, Espírito maldito, você que quer destruir este lar, você que quer destruir esta família, você que quer destruir esta casa, abandona agora esta vida agora, abandona esta família agora, abandone esta casa agora, abandone este matrimônio agora, eu te repreendo maldito, eu te repreendo maldito, eu te repreendo maldito, sai desta vida agora, sai desta família agora, sai desta casa agora, sai deste lá agora, meu Deus é a grande campanha, a oração, a quebra das maldições, e eu creio meu Pai que durante esses sete dias de campanha, o milagre acontecerá, sobre este meu amado ouvinte, sobre esta pessoa meu Pai, que nos acompanha pelas redes sociais, eu creio meu Pai no grande mover do teu Espírito, eu creio, eu creio Senhor, que o milagre estará acontecendo, sobre cada pessoa ó Pai, que está nos acompanhando, pela internet ó Deus, eu creio ó Pai Santo, que o milagre estará acontecendo ó Pai, sobre esta vida, eu creio meu Deus, que a maldição meu Pai já bateu por retirada, eu creio meu Pai, que a maldição Senhor já bateu por retirada, quebra as maldições agora Jesus, quebra as maldições nessa família, quebra as maldições neste lá, quebra as maldições ó Pai, na vida desta pessoa, vai lançando por terra agora, toda ação maligna meu Pai, e cai por terra pelo sangue, desde Jesus Cristo, vai caindo por terra, toda a obra do diabo, toda a obra maligna, caia por terra agora, sai desta vida maldito, sai desta vida maldito, sai desta vida, é você que tem atuado nos remédios desta pessoa, é você maldito, que tem atuado no casamento desta pessoa, é você maldito, que tem perturbado esta vida, eu te repreendo agora, pelo poder da palavra de Deus, pelo poder da palavra do nosso Pai, sai desta vida agora, sai desta vida agora maldito, sai desta vida agora maldito, sai desta vida agora, saia, 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 pelo poder da palavra de Deus, nós te repreendemos Satanás, nós te repreendemos, maldito, nós te repreendemos, saia desta vida agora, saia desta vida agora, saia desta vida agora, meu Deus e meu Pai, eu creio sim, Senhor, na grande libertação, eu creio sim, meu Pai, na grande libertação, Senhor, eu creio sim, meu Pai, na grande libertação, meu Deus, sobre estas vidas, Senhor, eu creio sim, meu Pai, na grande libertação, Senhor, oriclama, alavaia, eu creio sim, meu Deus, na grande libertação, Senhor, eu creio sim, meu Pai, na grande libertação, todo mal saia, todo mal saia, toda obra maldita saia, toda obra do inferno saia, meu Deus e meu Pai, Espírito Santo, meu Deus, visita agora, Pai, cada pessoa, Pai, que irá colocar o seu comentário aí, Senhor, pedindo oração, pelos seus familiares, visita agora, meu Deus, com a libertação, visita agora, Pai, com a cura, visita agora, meu Deus, com um grande milagre, visita, meu Pai, esta criatura, vai visitando, meu Deus, agora, vai visitando, meu Pai, agora, pelo poder da palavra de Deus, pelo poder da palavra de Deus, visita, Senhor, visita agora, meu Deus, repreendendo, meu Deus, repreendendo, ó Pai, toda maldição, meu Deus, repreendendo, ó Pai, toda força maligna, meu Pai, pelo poder da palavra de Deus, pelo poder da palavra do nosso Pai, repreendendo, ó Pai, repreenda, Senhor, toda força maligna, repreenda, Senhor, toda força satânica, repreenda, Senhor, toda força do mal, queima ele, queima ele, queima ele, queima ele, meu Deus, vai queimando, vai queimando todo o mal agora, sai, 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 todo o mal saia, todo o mal saia, pelo poder do nome de Jesus, meu Deus, meu Deus, é o que nós te pedimos, e já te agradecemos, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, amém, e amém, meus irmãos, que Deus abençoe, a cada um de vocês, e amanhã, estaremos novamente, fazendo o grande clamor, da quebra das maldições, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa, o seu lar, de uma forma especial.